Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez trago-vos a Euro Truck Simulator 2. Como podem ver este jogo, eu tenho aqui, eu posso, posso vos mostrar, tenho aqui uma série de modos para fazer melhorias no jogo. Acho que é aqui, é aqui, gestor de modos. Ou seja, eu tenho aqui estes modos. Ou seja, este aqui melhora a inteligência artificial do tráfico, do trânsito, por assim dizer. Este acrescenta um novo automóvel ao jogo. É um Opel Astra. Este é um que, no modo de câmera fora da cabine, permite que a câmera vá até mais longe para nós termos uma visão muito mais ampla do tudo. Mais, este é um BMW 320i, adiciona ao jogo. Este aqui adiciona os logótipos dos carros em 3D. Neste caso acrescenta só estes dois, ao Mini Cooper e à Peugeot Boxster, à carrinha. Este aqui, este aqui muda as estações de serviço e as gasolineiras, aquelas mais pequenas. muda o default do jogo para marcas conhecidas de gasolineiras. Temos aqui mais. Este acrescenta o Mazda RX-7 ao jogo. Este aqui dá-nos mais dinheiro por entrega. Ou seja, as entregas valem mais dinheiro. Este aqui é uma câmara, ou seja, o jogo, sem este modo, dentro da cabine, há uns caminhões, não todos, mas há alguns que o volante fica a meio. Ou seja, não se vê, por exemplo, o logotipo no centro do volante. E com este modo, corrige isso e ficam todos iguais. Este modo adiciona o carro do S600. Este modo. Este modo, eu já nem sei o que é este modo. Pronto, há de ser aqui uma skin. É como este aqui também tem skins. Isto deve ser skin do Scania. Alguma skin, já não me lembro. Sei que, na altura, meti aqui. Ah, este acrescenta este carro. Este do Superb 2009. Este acho que é um Skoda. Se não me engano. Acho que é um Skoda. E estes dois aqui acrescentam novos trailers. Ou seja, novas cargas. Cargas mais pesadas, maiores. Pronto, acrescenta outro tipo de cargas. Acho que o jogo já tem. E é isso. Vamos embora. Vejo a sair dos outros modos. Não fiz alteração nenhuma. Foi só para vos mostrar. Vamos continuar aqui o jogo. Não sei se querem ver as configurações que eu tenho aqui no jogo. Posso mostrar. Posso mostrar. Mas não é aqui. É aqui. Pronto, estou a jogar o 4K. a 60 Hz. E tudo na Ultra. Posso por aqui. Tenho o Anti-Aliasing desligado. E de resto, está tudo. Estes que estão no alto, estão no alto porque não dá para pôr na Ultra. que dá para pôr na Ultra. Eu tenho Ultra. Só este aqui. Eu tenho aqui no médio. A distância dos folhos também não faz grande diferença. De resto, está tudo. Está tudo no máximo. Mexido aqui. Vamos fazer o quê? Vamos fazer uma entregazinha rápida. Perfeito, este trabalho. Acho que é este. É este. Agora nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Temos aqui uma entrega. Demora pouco. Só demora 2 minutos. Ora lá, esta. Só demora 2 minutos. Olha, aquilo da câmera que eu estava há pouco a dizer, por exemplo. A câmera normal vista cá de fora é assim. A distância é esta. Com este modo. Aqui no scroll do rato dá para ter esta distância toda. Dá para ver aqui uma visão muito mais ampla de tudo. Está porra. Está fixe. Vamos lá. Vamos lá aqui então. Fazer aqui uma entregazinha. Isto supostamente está de ser uma destas cargas. Vamos ver. Por acaso, até não é. Por acaso, até não é. Isto. Isto não é aqui, vamos embora. Ah, pois não é aqui. Não é aqui. Siga. Isto é o luxo. Não é ligar, não é ligar. Vamos lá. Para. Agora, já está. Agora, já está verde. Agora, agora, agora. Isto, não é aqui. Isto é o luxo. Como é aqui. E aqui neste? Parece que seja nestes, mas, vamos fazer um destes, três horas e cinquenta e um, três horas, mais minuto, menos minuto, vamos para este que nos dá mais dinheiro. E pronto, vamos lá fazer uma entrega, vamos tentar aqui ter uma condução correta, fazer jus a este simulador. Os piscazinhos todos, como deve ser. Ah, isto depois, os logotipes eu também vou-vos querer mostrar quando estiver aqui num cruzamento, onde estejam muitos carros parados, depois eu mostro-vos os logotipos dos carros. Ficam muito correiros também com estes mods. Ficam muito correta. 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 Posso-nos já mostrar aqui, isto é um Skoda. a ver ali, modzinho a bombar vamos já passar este se gostarem destes mods e quiserem experimentar deixem aí nos comentários e eu posso arranjar aqui uma maneira de criar uns links e deixar uns links aí para vocês fazerem o download dos mods mas isto depois é fácil de adicionar se precisarem de ajuda depois perguntem aí nos comentários que eu digo como é que isso se faz vamos aqui parar ah, e outra coisa que eu também vos posso mostrar por exemplo isto foi eu que editei o fecheiro aqui de rádio isto já foi editado por mim se viemos aqui as emissoras de rádio isto é tudo rádios que o jogo já traz fecheiros em pílulas mas se viemos aqui para o fim estão a ver aqui isto são tudo rádios portuguesas que eu editei o fecheiro e editei aqui estas rádios portuguesas portanto ligamos aqui na M80 clique claro que isto tem que estar ligado à internet agora não me apetece olha isto foi quando deixar ficar mal visto foi eu que se calhar bloqueei o jogo na Firewall ok não está a funcionar já foram de férias se calhar ah pronto estão a ver esta está a funcionar as outras aqui não estão a funcionar não sei porquê a Antena 3 está vamos cimentar aqui outra vez ok não quero não pronto era só para vos dizer isto se eu soubesse que ia ficar mal não tinha vindo aqui mas pronto adiante como viram funcionou umas outras não funcionaram não sei porquê mas whatever vamos perseguir aqui com a nossa entrega caverna caverna vamos embora citroën assim Obrigado. Não é preciso parar, vamos embora, siga, siga que os clientes não podem esperar. E como já devem ter percebido, eu não comecei de novo, já tenho aqui umas boas meses investidos aqui neste jogo a jogá-lo para evoluir aqui a minha carreira. Se quiserem já lhes posso mostrar as minhas garagens e os caminhões que eu tenho. Vamos aqui para a esquerda, que é para virar lá à frente. Olha, 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 agora destraí-me, aqui olhar para ali, para o lado. Vamos ver aqui este Seat, ali a logo da Seat. Vamos ver aqui melhor. Vamos ver. É isto que os modos trazem ao jogo, são estas, olha aquela carga daquele caminhão também é com os modos das cargas que eu tenho. Ah, não bati. Calma, não bati. Vem cá. Está aqui um da Seat também. Muito bom. Toyota. Audi. E vamos embora que já estamos aqui a fazer trânsito. Muito bem. Aun. color. Muito bem. Vou cozinhar aqui a pipi. Há outra coisa que eu também tenho, já que estamos aqui numa de modos, isto não é nenhum modo, é uma alteração aqui no fecheiro, é não ter limite de velocidade, ou seja, o jogo na versão original vem com limite de velocidade aos 90 kmh, os caminhos não andam mais que 90 kmh, e há aqui uma manhãzinha que dá para alterar ali o fecheirozinho que tem, que tem isso, pode-se pôr velocidade limitada, ou seja, o caminho anda, anda aquilo que tiver que andar, mas também é mais fácil haver acidentes, como é óbvio. Então como podem ver agora, já estou aqui a 140 kmh. Pronto, mas quando a velocidade aumenta, isto é propício a acidentes. Vamos dar para aqui, para a esquerda, um piscazinho, tenho que virar, vá lá, anda lá, anda lá, anda lá, anda lá, um twinkzinho dos novos, é? E lá à frente, se não me engano, aquele é o quê? Fiat 600, ou um mini? Um dos dois. Este jogo, assim, com os modos, fica muito porrado, muito fixe. Dá outra vida a este jogo. Ah, e as gasolina, até vamos passar por aqui, só para, para vos mostrar aqui, esta é da ESO. Isto, sem modos, não tinha nada disto. Estão a ver? Aliás, até posso pôr, olha, já, já batemos, não faz mal. Até posso pôr gás óleo, que até estou a precisar. E vamos pôr o gás óleo, aqui na ESO. Gravar, desligar o motor. E vamos lá em seu depósito. Podem ver, ESO, até tem aqui os preços e tudo. Ok, o depósito é tostado. Vou ligar o caminhãozinho, destravar, e vamos aqui em viagem. Pronto, aqui os outros Mendes aqui a dormir. E vamos lá em cima. Chegamos o pessoal aí. Muito obrigado. A música chata, devia haver um modo para tirar esta música. Vamos aqui acelerar o gajo, também já ali à frente. Bem, não adianta passá-lo, que é já ali à frente, temos que virar ali já à direita. Eu gosto sempre de ter uma visãozinha aqui, para ver o que é que se passa. Pronto, chegamos ao destino. Ah, não vou perder tempo aqui a estacionar tudo à pipi, porque se ganha não vale a pena. Estacionar só assim. Está travado. Desligar o motor. Está feito. Pronto, como podem ver, já estou no nível 21, não é? Já está aqui muito tempo investido neste jogo para chegar ao nível 21. Não é fácil, demora muito tempo. E chega a partir de um certo nível. Então, nós ganhamos muito pouco aqui. Só ganhei este bocadinho de experiência. Pronto, posso nos mostrar então aqui. Se calhar... Se calhar... Se calhar não. Vou mostrar mesmo aqui. Ora, onde é que está a gestão da garagem? Pronto, estão a ver aqui? Eu tenho 5 garagens já de tamanho grande. Cada garagem tem 5 caminhões. Duas delas estão de produtividade a 100%, o que é bom. Estou com bons ganhos. Podem ver aqui. Vamos clicar aqui. Ou seja, e depois eu tenho isto dividido por garagem. Ou seja, cada garagem tem a sua marca de caminhão. Este aqui são todos iguais. Este aqui são todos da Mercedes. São todos caminhões da Mercedes. Vamos aqui. Na Praga. Isto é tudo caminhões. Isto é do quê? Ah, da Iveco. São todos caminhões da Iveco. São todos. Aqui. Ah, aqui é um... Uma garaja de meninas. Com caminhões da Volvo. Do novo modelo da Volvo. Aqui foi onde eu comecei. Esta foi a minha primeira garagem. E aqui esta foi a minha primeira equipa. Estou eu aqui em baixo do pessoal. Ou seja, esta é a garagem mais antiga. E esta é mais outra de meninas. Com estes caminhões da Mano. E agora. Quero fazer mais. Ou seja, a minha intenção é ter uma garagem. É usar os caminhões todos. As marcas todas que aqui estão. Cada garagem com o seu caminhão. E depois. Por aí fora. O que se vê. E pronto. Acho que. Por hoje. Este vídeo. Vamos ficar por aqui por hoje. Com este vídeo. Já fizemos esta entregazinha. Para o próximo vídeo. Para o próximo vídeo. Para o próximo vídeo. Vamos fazer outra entrega. Ok? Para já. Vamos ficar por aqui. Até à próxima. Fiquem bem. Não se esqueçam de. Partilhar. Nas redes sociais. Se gostaram do vídeo. Façam gosto. Essas. Essas coisas todas. Que ajudam o canal. Que ajudam. Que ajudam. O canal a evoluir. Por assim dizer. Espero que se tenham divertido. E que tenham gostado do vídeo. Fiquem bem. Fui. Fui. Fui.